Fala saudados, Sam aqui com vocês e bem-vindos a mais uma partida online do Battlefield 4. Hoje estamos com a nova DLC, Dragon's Teeth. Então, primeira vez que estou entrando aqui, só para ver e trazer para vocês essa novidade. Bora lá conhecer esses mapas novos. Acho que são quatro. What the fuck? Beleza, sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo apoio de sempre. Sei que muitos de vocês gostam do BF4. Opa, estão chegando aqui com força total, hein? Peguei. Estão chegando aqui com força total, cuidado. Cuidado. Beleza, alguém morreu aqui? Não, né? A galera vazou, cara. Será que é guerra urbana? Me lembra muito do... Nossa senhora. Que louco, velho. Nossa senhora, velho. O comandante fez trabalho, hein, velho. Dê, tá tentando cair de novo. Então bora lá ajudar. Eu jogo direto o med kit. Porque quem sabe, né? Nossa. Trinta e sete. Valeu. Valeu. Bom. Agora, tá chegando mais. Tá chegando mais. Eu vou pegar eles. Você tem uma hora que está operando no inverno. Apenas perdemos o objetivo de Bravo. O objetivo de Bravo. Desenvolvimento deки, pronto. Acredito! Líder de equipe, objetivo, por favor! Estão num servidor de 64 players A maioria dos servidores estão lotados Nossa Como? Como? Ele jogou mina e o tanque explodiu, né? É Nossa, olha o mapa, olha o mapa, cara Olha o mapa, cara Quando eu consegui mostrar pra vocês Acontece Olha isso Bom A gente pode sair com a moto e ir direto pra B Já que o nosso chefe de squad não mandou o objetivo Ah, agora eu vou pegar esse objetivo, né? Vamos, não há nada fora, volte aqui Tá voltando, calma Sai do outro Sai, morri Ah Eles deveriam colocar mais ou menos Não estragar a imagem assim completamente, cara Já que eu não posso atirar Uma coisa a menos Bora lá Agora é bravo, hein? Nossa, como que a minha bala tá acabando tão rápido, velho? É Aqui é o teu man, deixa eu apetar Revive! Revive! Tá sozinho aqui E tem inimigos por aqui, cara Morreu! Vambora Tinha um cara com ele, cara Alô, 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 alô Tem como subir? Tem como subir? É, eles tão aqui em cima, velho, como que sobe ali? Acho que tem que ser SMG mesmo Boa, dá Revive aqui Dá Revive aqui Valeu Vambora Guerra de rua, cara Muito louco Vambora Vambora Nossa, essa é a nova arma, né? Olha isso Olha isso Legal, gostei Gostei do Drone Vamos ver Temos o objetivo, Charlie Vambora Que bom Vambora Que bom Certo Certo Tudo bem Tudo bem Estou crescendo Você se tornou a minha espécie? Olha isso Certo Deve Vambora Calma que o Charlie ta caindo cara Tava Nossa Cadê o cara que tava vindo por ali? Ok Nossa Tô sem sorte cara no respawns Velho, sério mesmo Tô sem sorte nos respawns Dá revive aí Dá revive aí Valeu, assim deixa eu não perder muitos pontos Foi mal, culpa minha cara Ai 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 ai, ta dificil hein 8x8 Olha Tem até umas posições pra se esconder hein cara Uau cara, tudo na cabeça Tudo na cabeça Tudo na cabeça Fazer mesmo ai cara Calma ai Como que não morreu? Não sei Descarregue tudo na cabeça dele Ei O que que vocês estão achando do mapa? Achei legal cara Meu Deus Meu Deus Valeu O que é isso cara? O que é isso cara? Nossss Nossa, onde que ta rolando isso cara? Nossss Olhe o motor que está dentro do nosso controle Caramba velho Muito louco Aí cara Eu vou mudar Eu vou mudar para o machine gunner Sim, tá difícil Precisa de muita bala Porque aparecem Aparecem 4, 5 pessoas No mesmo tempo Vai ficar complicado Nossa senhora Eu não vou mais dar respawn na galera Fica difícil Eu vou entrar aqui mesmo Eu vou me ouvir do objetivo Desenvolvido Explorando Amor Observação no fundo Observe sua mapa Não, cara. Não, cara. What the fuck, cara? Que arma é essa aí, Toranobi? Não, 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 não. Ah, ah! Desert Eagle! Desert Eagle, velho! É uma novidade também. Muito bom, hein? Que hora, quando tá escuro, eu não tô checando quase nada, porque tá de dia aqui. Ys que nem noce? E-missão de terá, mas eu estou conseguindo. Não posso fazer o quê? A Criação de terá, eu não posso fazer o quê? Ia não pode fazer o quê? Não posso fazer o quê? Você não pode fazer o quê? É isso aí. Ahhhh, cara Que isso Mata ele Boa Boa amigão Ué, morreu meu amigo ali, cara Vou ter que tirar essa lanterna aí, cara Objetivo, Alpha, já foi neutralizado É, o que vai acontecer é que eu não gosto muito de mapas assim Com vários andares, cara Aí, tá vendo? É isso que eu não gosto, que a gente não sabe de cima pra baixo Por fora, por... Isso aí, esses mapas são pra camper mesmo, né Quem gosta de camperar vai adorar Vou esperar a Echo voltar Mas a galera tá chegando com força aí É isso, é isso, é isso Vai, vai, vai que consegue, vai, que consegue, vai, que consegue Boa Aí, a gente vai fazer surpreise, moda-faka E aí a gente vai fazer surprise, moda-faka Acontecele o gian差 E aí Você usa am数, não é 선생님 Se estiver controlando o objetivo, Delta Não estouando controlando o objetivo, Bravo Sei, lieuer o YouTube Mas está na hora, estou tentando controlando o objetivo, Bravo Devanta o gian差 Esse nega me matou muito mais rápido que eu matei ele. É, que o nosso squad também tá mais ou menos, né? Não precisa... É... Assim tá bom. O objetivo, Charlie, foi destruído. Desculpe a sua armadura. Nós temos tomado o objetivo, Charlie. Ei, aqui é o barulho! Ah, tá chegando quase nada. Desculpe, vamos tentar a pesquisa. Ah, velho... Incrível isso, cara! Incrível isso, cara! Encantado! Eu preciso de um target de alta valor. Apenas o seu target! Vá em cima! Onde está a sua armadura? O que é aquele negócio? O que é isso? Você quer algo disso? O inimigo está indo para a arma! Apenas o que está indo! O inimigo está indo para a arma! Nossa, cada arma apelona, cara! E aí? E aí, cara, pistola mais forte que a arma de... Né? Oh, mas é Magnum, hein? É Magnum, é mesmo. É mesmo Magnum, cara. Porque você já levou tiro de Magnum ou já levou tiro de Machine Gun? Né? Fácil de Amo Fácil do Te tomando! Fácil de Amo! Fácil de Amo! O segundo Amo! Apo o Gamal está sendo neutralizado! Fácil do Tecadro! Fácil do Tecadro! E aí, cara, cadê? Eu tenho apenas tomado o Objetivo Alpha. Aqui está a sua arma! Esse é o Objetivo, eu quero que você defendê-lo! O que é o WS, cara? Da minha arma? Bulldog, Bulldog é novo também? Eu tenho confirmado que agora temos controle do Objetivo Echo. Não, 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 não! O que é o WS? 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 Aqui está a sua arma! Pegue-la! Aaaaaaah! Caraca! Né, velho? Que merda, cara! Que merda, velho! Sério mesmo! Eu estava onde, bravo? Que merda, velho! Aqui está a sua arma! Pegue-la! Onde está a sua arma? Pegue-la! Eu não posso fazer milagres... É que é SMG mesmo, cara! Acho que vou mudar! É que é SMG mesmo, cara! Valeu! Valeu! Bora! O que é? Se materiado, cara! Odeio mapas assim! Odeio! Olha isso! Beleza! Essa Bulldog aí está perigosa, hein, velho! Essa Bulldog aí... Está perigosa, cara! Aqui está o Medkink! Vá para ele! Pegue-la! Deixe-me ajudá-lo! Veja a sua área! O resumo acabou de entrar! Eu tenho o olho em um soldado hostil! O objetivo do Alpha foi neutralizado! Onde está ele! Onde está o Medkink! Tá roubando aí, velho? Meu, o mouse não estabiliza de jeito nenhum, cara. O que que é isso, minha alma? Que trancou, velho? Quantas balas que eu tenho, hein? Dez? Duas? Três? Ah, ah, é a segunda vez que ela tá fazendo isso comigo hoje. Então vamos trocar. É isso, é isso. Obrigado aí pela ajuda. Foi um prazer conhecê-la. Tchau. Isso aqui aqui eu tô com mira e lixo. Mas tudo bem. Tudo bem. Nossa. F-2000! Arma boa também! Acho que eu vou na F-2000 ou na F-2000 ou na F-FAMAS. Hum. F-FAMAS, F-FAMAS. Ah, e aqui é muito rápida, gastar muita bala. Olha lá, tá vendo? Eu vim te ajudar, cara. Não, cara. Gê, gê. F-1000! F-15. GG Galera, é isso aí Vou tentar trazer mais mapas pra vocês ainda hoje Então antes de ver nada, daqui a pouco Valeu, falou, fui Sam, I am